Essa é a novidade aí do canal, é o Caluano, veio lá do criatório Calu, meu amigo pastor, é filho do Curió Imperador, Curió de muita raça, muita fibra, tem apenas 35 dias, mas é show, genocínio de ciba, afarinhada, suplemento na água aqui, polpista, mineral, estrosada, esse é o Caluano, vai acompanhar o desenvolvimento dele aí no canal, o Caluano. Tchau. 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 Tchau.